Tô jogando um videogame e eu notei que o Negão Ele é igual o pessoal lá de onde eu trabalho Tem gente que não gosta de... Eu não posso falar aqui, vou falar baixinho aqui, espera aí Tem gente que não gosta de banho Se eu falar pro Negão a palavra que eu acabei de falar pra vocês Ele vai sair daqui, quer ver? Negão, vamos tomar banho, negão? Tomar banho, negão? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho, vai? Vamos tomar banho? Vamos tomar banho, vamos? Valeu pra vocês